Olá, boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Tuani Vargas, sou membra da Comissão de Direito Internacional do AB do Rio de Janeiro. Estamos aqui iniciando mais um programa Rio Sem Fronteiras, parceria da TV Alérgica, a Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, especificamente a Comissão de Direito Internacional. Bom, hoje o tema do programa é o Parlamento e Direito Internacional. Para falar sobre esse tema, nós convidamos dois convidados muito especiais aqui para o programa. Deputado Daniel Librelon, prazer, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui conosco. Prazer é todo nosso, eu que agradeço o convite e vai ser um programa muito aproveitoso. Maravilha. Temos também um convidado muito especial, professor Marcos Vinícius Torres. Ele é vice-presidente da Comissão de Direito Internacional do AB do Rio e professor de Direito Internacional Privado da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, professor. Obrigado, eu que agradeço o convite. Também é uma grande satisfação estar aqui para tratar desse tema tão importante. Bom, eu gostaria de começar falando sobre a importância do direito internacional. Normalmente, as pessoas acham que o direito internacional não é muito importante porque está muito longe, né? No exterior e não afeta a gente no dia a dia, no direito interno, mais especificamente no Rio de Janeiro, na nossa cidade e no estado do Rio. Mas, na verdade, não é muito bem assim. Principalmente agora, a gente está vendo das questões climáticas, temos direito internacional ambiental, também temos direitos contratuais. O direito internacional em si, ele está muito inerente aqui ao nosso direito interno, ao nosso cotidiano. Começando por isso, eu gostaria de perguntar ao professor Marcos qual a importância do direito internacional e como ele está adentro aqui no nosso direito interno e como ele afeta todos nós. Excelente pergunta. Eu destacaria duas palavras-chave, né? E talvez, né? Não sendo muito bairrista, né? Mas puxando para o Rio de Janeiro, afinal, a gente está na TV Alerj, né? Estamos aqui com um parlamentar do estado do Rio de Janeiro. E eu falaria as duas palavras-chave que são as seguintes. Vocação cosmopolita do Rio de Janeiro e globalização. Então, o direito internacional, ele, as pessoas talvez deveriam ter uma visão mais aberta de que ele não é uma disciplina ou teórica, ou dos livros, ou que está isolada. O direito internacional, ele está no nosso dia a dia. Quando eu falo em vocação cosmopolita, não vou só retomar falar da questão de grandes eventos que o Rio de Janeiro sediou, vai sediar agora o evento do G20. Nós somos uma cidade e uma região, né? Porque eu acho que a gente não deve se fechar em falar somente da capital do estado. Nós temos outras regiões, outros polos no estado que lidam muito com o turismo. Você tem investimento de capital estrangeiro, você tem empresas estrangeiras investindo, trabalhando com a empregabilidade de pessoas localmente. O turismo, por si só, certamente, ele é uma fonte não só de renda, mas de divulgação e de fomento de relações na vida privada. Nós somos uma região, tem muitos estrangeiros que moram aqui, famílias que nós chamaríamos de binacionais, né? De brasileiros com estrangeiras. E temos, às vezes, a parte que talvez seja desafiadora, mas que está presente no nosso dia a dia. Se você tem uma grande circulação de pessoas, isso às vezes gera problemas. Você tem a questão da criminalidade, que hoje em dia nós não podemos fechar os olhos, né? A criminalidade, ela atravessa fronteiras. O crime, ele se organiza e isso gera desafios, inclusive para o parlamento, nos seus mais diversos níveis, né? E aí eu destaco o direito, né? Talvez seja o meu lugar de fala, né? Mas, realmente, o direito, ele é uma importante ferramenta de políticas públicas e, para isso, nós contamos com a importância dos parlamentares nos seus mais diversos níveis, em aprovar legislação, aprovar normas que possam incentivar o combate da criminalidade que atravessa as fronteiras. E quando eu falo em globalização, é justamente por isso, né? Por mais que algumas pessoas ou tenham um impulso saudosista ou talvez um certo conforto em, talvez, se fechar no seu aconchego, da sua localidade, né? Numa ideia de uma suposta segurança, o mundo, ele é dinâmico, as relações são extremamente dinâmicas, elas são globalizadas, as pessoas circulam e esses desafios não só existem, mas vão continuar cada vez mais acontecendo, surgindo novos desafios, né? Com os meios de transporte, de comunicação, que ultrapassam as fronteiras e, para isso, é importante a atuação dos parlamentares. Por essa razão, eu saúdo, né? Não só o deputado, mas toda a equipe envolvida nessa importante iniciativa, que é o Nuri, que eu sei que o deputado, como uma pessoa legitimada, né? Envolvida diretamente com isso, vai poder falar melhor, mas eu já destaco que eu acho muito importante para a sociedade como um todo. Perfeito, professor Marcos, muito obrigada. Sabendo dessa conexão internacional, da importância, né? Do direito internacional, das relações internacionais, o deputado Daniel Librelon, ele criou, ele liderou a criação do Núcleo de Relações Internacionais aqui da LERJ. Então, eu gostaria de saber do senhor, como é que foi a criação, como é que se deu e qual foi a motivação? Nós nos tornamos, recentemente, um membro voluntário nesse núcleo que já tinha sido instalado no estado do Amazonas, o Nuriã. E lá, como Amazonas, particularmente, é o pulmão do nosso país. E um avanço de muitas parcerias internacionais com as universidades, com o parlamento da Assembleia Legislativa, foi um grande avanço para o estado. E, como membro acompanhando isso, eu vi a necessidade de trazer para o nosso estado, até porque o Rio de Janeiro é a porta de muitos turistas, do conhecimento do povo de outros países. Então, essa importância de trazermos o núcleo internacional para a Assembleia Legislativa foi também de grande importância. Nós tivemos várias embaixadas presentes na instalação, veio Angola, da Itália, México, Japão, justamente para entender de perto essa desenvoltura que nós estamos aqui criando na Assembleia Legislativa, que, posteriormente, nunca foi falada. E a nossa ideia justamente é essa. Não criar paredes, mas criar pontes, trazendo oportunidades de outros países para o nosso estado, ou consecutivamente para o nosso país, e levar também as nossas experiências, as nossas culturas, os nossos investimentos para outros países. Fazer esse intercâmbio. E esse avanço, ele vai produzir para a nossa cidade uma visibilidade tão grande quanto que já existe. Como aqui colocou o professor Marcos, teremos agora um encontro do G20, aqui na nossa capital. Então, todos os óleos vão estar concentrados aqui para o Rio de Janeiro. Então, foi um ano muito promissor para a instalação desse núcleo. E eu tenho certeza que nós estaremos extraindo bons frutos, não só para o estado do Rio de Janeiro, como também para a nossa nação. Perfeito. Obrigada. Professor Marcos, especificamente sobre a importância dos parlamentos na adoção e na implementação do direito internacional, você poderia falar um pouco? Claro. Eu destacaria dois pontos. E quando falo em parlamento, falo em parlamentos nas mais diversas esferas, nível federal, nível dos estados, nível municipal, que são as câmaras de vereadores, os nossos parlamentares têm uma importante missão, que é aprovar as nossas normas, a nossa legislação. E nos mais diversos temas, onde entra o direito internacional. Como eu falei anteriormente, o direito internacional perpassa inúmeros temas. O deputado muito bem ressaltou talvez um dos temas mais importantes da nossa agenda internacional hoje, que é a questão do meio ambiente. Então, num primeiro momento, os parlamentos, em todas as esferas, têm a importante missão de aprovar normas que vão tocar temas que repercutem o direito internacional. Mesmo aqueles temas que, ao se fazer uma primeira análise, não parecem diretamente ligados ao direito internacional, mas estão. A própria questão de investimento, impostos, a questão de meio ambiente, questão de segurança pública, tudo isso repercute sobre as questões variadas do direito internacional. E, para concluir a segunda missão, o segundo tema, eu destacaria o seguinte. Nós temos o nosso chamado direito doméstico, o direito interno, mas é o parlamento, no caso, num nível específico, que é o Congresso Nacional, que se encarrega, de certa forma, de um filtro de permitir ou não que determinadas normas de caráter internacional, como os tratados internacionais, sejam aprovados ou não, para produzirem efeitos para valerem no Brasil, através da ratificação de tratados internacionais. E os tratados internacionais, sob variados temas, eu posso até apontar alguns deles, né? Por exemplo, a área de meio ambiente, protocolo de que outro e inúmeros outros instrumentos visando a questão de proteção ambiental, no momento em que o nosso Congresso aprova determinado tratado, ele traz a possibilidade do Brasil não só implementar determinadas normas de importância internacional, mas, muitas vezes, de ajustar a nossa legislação interna para isso. Fecho destacando que não só temas da área, digamos assim, pública, mas, muitas vezes, da esfera da vida privada das pessoas. E aí, talvez, eu esteja puxando o foco mais para a minha área específica do direito internacional privado. Mas eu gostaria de lembrar que, hoje, vários temas ligados à vida das famílias, em geral, à própria questão do direito no seu dia a dia, recebem atenção através, por exemplo, de várias convenções da área sobre adoção internacional, subtração civil de menores, prestação de alimentos, uso das famosas apostilas da área, produção de provas. Isso tudo facilita a vida das pessoas, dos jurisdicionados no dia a dia. Então, os parlamentares têm uma missão das mais importantes na mão, com todas essas tarefas. Perfeito. Partindo da importância do parlamento, eu gostaria de perguntar mais sobre os objetivos do NURI, do Núcleo de Relações Internacionais. Nós tivemos agora a nossa instalação. Então, nós tivemos aqui o deputado Rodrigo Amorim, o Alan Lopes, o deputado Pobel, Felipe Pobel, como membro efetivo, como parlamentares aqui da casa. E nós vamos ter agora os próximos passos à posse de várias outras autoridades e parceiros desse núcleo, que são os parceiros, são os membros voluntários. Nós vamos ter vários consos que se colocaram à disposição desse núcleo, várias autoridades, inclusive o professor Ítalo também já se posicionou em querer fazer parte desse núcleo. E, posteriormente, nós iremos fazer um seminário, como aqui colocou o professor Marcos, sobre a questão do meio ambiente. E hoje se fala muito sobre o crédito de carbono. E nós, no primeiro seminário, nós vamos tratar sobre esse assunto, que é algo que está bem latente nos meios da conversa do meio ambiente. E aqui no Rio de Janeiro, ele tem esse protagonismo. A gente não pode deixar isso passar desapercebido. Então, nós já vamos dar um pontapé, praticamente, inicial nesse seminário, tratando sobre esse assunto, convidando outros parceiros que queiram fazer parte, porque eu digo que o parlamento é a voz da sociedade, é a voz do povo. Então, para que nós venhamos falar, é necessário também que venhamos ouvir. E é isso que nós vamos estar construindo através desse núcleo. ouvindo os especialistas, trazendo pessoas que têm esse interesse no assunto, tanto aqui no nosso país, no nosso Estado, como também pessoas de outro país, para que possamos unificar esse conhecimento e trazer um bom proveito para o nosso Estado. Chegamos ao fim do primeiro bloco. Voltamos já, já. Boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao segundo bloco. Estamos no ar com mais uma edição do Rio Sem Fronteiras, que é a parceria da TV Alerj com a Ordem dos Advogados do Brasil, da Comissão do Direito Internacional. Estamos aqui com os nossos convidados, o deputado Daniel Librelon e o professor Marcos Vinícius Torres. Dando continuidade ao programa, eu quero perguntar ao professor Marcos quais são os maiores desafios enfrentados pelos parlamentares, na sua concepção, para a implementação do direito internacional? Olha, a meu ver, mesmo não sendo um parlamentar, o meu olhar talvez não só um olhar acadêmico, de quem leciona a disciplina, mas também de jurista enquanto advogado, não só enquanto membro da Comissão do Direito Internacional da OAB, mas como advogado atuante. E aí o deputado, com a sua experiência parlamentar, vai poder me corrigir. Eu imagino que um grande desafio para os parlamentares é a questão da agenda, priorizar nas votações, nas aprovações, nas pautas parlamentares, temas que alguns talvez despertem maior interesse, maior adesão e outros talvez não. Na minha leitura, eu acho que hoje provavelmente alguns temas se destacam, um deles certamente o tema da pauta ambiental, mas certamente temos vários outros temas de interesse econômico, investimento estrangeiro, a própria questão de impostos, mesmo que não apareça implicitamente a questão do direito internacional, nós não podemos deixar de ter em mente que no momento em que você tem ou impostos mais ou menos atrativos às empresas, isso gera um efeito também de maior ou menor interesse para o investimento estrangeiro. A questão de segurança pública repercute também para o turismo, a própria pauta de atratividade, de parceria com relação a determinados consulados, determinadas missões estrangeiras. No meu entender, isso reflete um pouco não só do aspecto cosmopolita do Rio de Janeiro, mas também, de certa forma, da formação do perfil da nossa população, onde algumas parcerias já históricas decorrem de uma colônia já bem sedimentada, de estrangeiros, de binacionais, digamos assim, desses países que existem aqui no Rio de Janeiro. E isso leva não só a parcerias bem fundamentadas, mas, por exemplo, no nosso direito internacional, o Brasil tem tradição de tratados de ações de cooperação com alguns países específicos. Alguns países da Europa Ocidental, o Japão, o Líbano, que tem uma forte tradição até pela importante colônia libanesa que nós temos no Rio de Janeiro. Então, eu imagino que estes sejam alguns desafios no sentido de manter, fomentar e dar continuidade, talvez até com algumas pautas que antes não estavam incluídas nessas parcerias, mas que vão se mostrando necessárias ao longo do tempo. Salvo engano, imagino que estes sejam alguns desafios. E, claro, desafios dinâmicos, até porque os temas vão talvez se renovando e alguns que não eram tão importantes, certamente, talvez gerem uma certa pressão sobre o parlamento. Deputado, na sua concepção, quais são os maiores desafios para fazer justamente essa integração com as questões internacionais e o parlamento? Os maiores desafios, e para nós que estamos aqui na casa com praticamente 70 deputados, de vários partidos, de várias ideologias, de várias formas de pensar, mas a gente fala que o plenário é soberano. Então, ali no campo de ideias, nós discutimos, nós deliberamos, nós realizamos os nossos posicionamentos. E, quando você começa a trazer um pouco a realidade dos deputados para algo que existe e é tão real, não é invisível aos olhos humanos, nasce um entendimento e aquele entendimento nasce uma certa preocupação, quando não uma preocupação, um certo interesse. E nós procuramos, através do diálogo, construir, independente de questões partidárias ou temáticas, um caminho só. A verdade é que esse núcleo, particularmente, justamente foi criado ou até mesmo foi fomentado justamente para mostrar essa unificação. Eu sou de um partido, o Alan Lopes é de outro partido, o Rodrigo Amorim é de outro partido, justamente para que venhamos mostrar que, independente de questões partidárias, nós lutamos e defendemos pelo mesmo assunto que a sociedade precisa. É algo tão real e tão presente na nossa vida, no nosso cotidiano, que precisa ser defendido, precisa ser pautado, precisa ser avançado. Eu falo que a nossa maior dificuldade, hoje, dentro do parlamento, é quando burocracias são colocadas diante de vários feitos. Nós falamos aqui da questão do meio ambiente, como colocou o professor Marcos. Tem a questão da questão econômica, mas também tem as questões sociais. Nós temos vários países procurando investir socialmente no nosso país. Então, são várias vertentes, são vários temas. E essa maior dificuldade, hoje, de trazer o entendimento, que quando nós falamos a mesma língua, temos o mesmo caminho, nós conseguimos potencializar essa evolução do país que nós temos, com outros países, com as suas culturas, com a sua forma de enxergar todo, não só a questão política, mas também a questão da humanização, da sociedade no todo. Perfeito. Marcos, você como professor universitário, como você acha que a universidade, se o ambiente educacional, pode contribuir para o direito internacional, para essa conexão com o parlamento? Olha, eu acho que a universidade tem uma vocação de contribuição para a sociedade, de uma maneira já natural, até pelo perfil dela, através não só de atividades de ensino, mas do que nós chamamos de atividades de extensão. Em linhas muito gerais, a ideia de atividade de extensão é a universidade abrir suas portas. Atividades que ela faz com pessoas que, em tese, não estão nos bancos das universidades, a sociedade civil no geral. Como a sociedade faz isso? Ela faz através de eventos, seminários, palestras. A universidade faz inúmeras atividades que, talvez, a gente poderia utilizar como sinônimo de assistencial beneficente. Por exemplo, no âmbito do direito, a faculdade de direito da UFRJ, como inúmeras outras faculdades, presta assistência jurídica gratuita. Nesse ínter, e eu até durante algum tempo estive coordenando o que seria o nosso núcleo de prática jurídica, nós trabalhamos com um projeto pioneiro de atender estrangeiros, pessoas que precisavam de assistência jurídica gratuita. Pegando até uma questão importantíssima que o deputado falou sobre as questões sociais, dentro de todo esse caráter de globalização, de vocação cosmopolita, a gente não pode esquecer da questão dos direitos humanos. As pessoas, muitas vezes, têm problemas, elas precisam de assistência. Eu sei que um dos focos da comissão, acho que o Nuri também, salvo engano, está um pouco envolvido nisso, existe uma população carcerária estrangeira no Rio de Janeiro, e os consulados, muitas vezes, têm algumas dificuldades em atender, mas pensam em estratégias para atender. Então, tudo isso é pensado dessa forma. E, para fechar, a questão da contribuição da universidade é sempre contribuir com aquilo com o que a Assembleia Legislativa, com o que o Judiciário, com o que as instituições da sociedade civil precisem de suporte, seja, às vezes, em parcerias de pesquisa, seja em atividades conjuntas, educacionais. Eu entendo que a universidade, humildemente, com o seu saber de conhecimento, ela pode sempre contribuir, contribuir com aquilo que as instituições nos pediram. Eu acho que a universidade tem também sempre esse, digamos assim, perfil de portas abertas, de atender aquilo dentro das suas atribuições que a sociedade nos pedir, nos solicitar. Perfeito. Deputado, eu gostaria de saber quais são os próximos passos do Nuri e como vocês estão trabalhando para conseguir novas parcerias internacionais? Nós já fizemos vários avanços com a questão de visita em consulados. Nós já começamos a já programar a visita dos consulados que estiveram na instalação do núcleo. Nós já recebemos o convite de outros consulados que ficou sabendo do Nuri e não teve como vir na sua instalação, mas nós estaremos visitando esses consulados, apresentando o que de fato é o Nuri aqui dentro do Rio de Janeiro. E em agosto, 19 de agosto, nós estaremos fazendo a nomeação ou, particularmente, a inclusão das pessoas que irão contribuir de uma forma muito importante para essa representatividade dentro do núcleo. Nós temos os consuls que vão estar conosco nesse grande desafio, porque eu falo que é um desafio, porque muitos deles estão no nosso Estado desesperançados diante de muita burocracia que existe. Então, nós precisamos entender quais são as suas dificuldades, quais são os seus projetos, seus desejos aqui no nosso Estado e buscar caminhos para sanar isso. Então, isso só vai acontecer mediante o envolvimento com o núcleo e, posteriormente, à posse de todas essas autoridades, nós vamos realizar esse seminário. Esse seminário vai ser, particularmente, um pontapé inicial de grande visibilidade, não só aqui para a casa, mas também para todos os países que estiverem envolvidos e os outros que não estiverem vão tomar ciência e ter esse entendimento. Uma prova que eu posso colocar aqui de um grande avanço que nós tivemos como membro voluntário do Nuryan, que é o núcleo lá no Amazonas, foi a parceria que a China teve com a Universidade do Amazonas, num termo de cooperação, cedendo e bancado pelo governo chinês, duas professoras para ensinar de uma forma gratuita na Universidade, mandarim. e aqui está bem encaminhado, dentro das universidades, essa parceria. São coisas que vão acontecendo e vai somando muito para o nosso Estado. E esse trabalho não pode parar. E o núcleo tem essa finalidade, vai dar essa iniciativa, vai dar esse pontapé e pode ter certeza, dali desse seminário, surgir várias outras oportunidades para trazer essa visibilidade para os outros países e levar também para os outros países o nosso país e um pouco também do nosso Estado. Perfeito. Marcos, tendo em vista a crise cada vez mais global, por exemplo, do meio ambiente, da saúde, que a gente viu a pandemia há poucos anos, você acha que o direito internacional vai ser cada vez mais difundido e mais aceito por todos? Olha, eu espero que sim, até porque isso só traria proveito para a sociedade. Eu destacaria, para concluir, a gente fala muito do importante papel da legislação, dos parlamentos, mas eu vejo essa iniciativa como muito positiva, porque eu vislumbro que ela também prestigia algo que é muito importante hoje no direito internacional, que nós chamamos do soft law, que é aquilo que muitas vezes vai além da mera legislação escrita, pesada, que são justamente iniciativas pontuais, iniciativas de cooperação, como acho que o deputado destacou, que tem um importante papel para o dia a dia, para a sociedade. Então, eu acho que o direito internacional só tem a ganhar com esse tipo de iniciativa e eu espero que cada vez mais a sociedade como um todo possa contar com iniciativas desse tipo justamente para trazer o direito internacional para mais perto da realidade das pessoas. Perfeito. Bom, para finalizar o programa, perguntar ao deputado, gostaria, na verdade, que o senhor ratificasse quais são os benefícios do Nuri para o Parlamento Estadual e, em especial, para toda a população do Estado do Rio de Janeiro? Eu acredito que essa iniciativa vamos conseguir fazer projetos de lei eficazes que venham trazer fomento para o nosso Estado e com base diante das informações que estaremos nesta grande parceria com os consulados aqui do nosso Estado. Eu sei que existem muitos temas a serem pautados, muitas questões a serem colocadas dentro do Nuri. E nós só estamos apenas começando. 2024 foi um ano muito bom para a instalação, posso assim dizer, diante do G20 que nós temos ainda esse ano. Então, nós temos lutado agora para estar com uma cadeira dentro do G20 justamente para a gente fazer essa participação e mostrar para os países que aqui na Casa Legislativa eles têm a oportunidade de ter essa voz, de ter essa participação, de contribuir com projetos de leis, de ser também um intermediador diante de interesses econômicos, políticos, sociais para não só o nosso Estado, como também para o nosso país. Como hoje o Nuri, aqui no Rio de Janeiro, é o segundo núcleo a ser instalado, primeiro o pioneiro Estado do Amazonas, já existem cinco Estados em casas legislativas, sendo também construída a documentação para a instalação. Daí a gente vê a importância da Assembleia Legislativa participar nos desenvolvimentos dos seus Estados. E aqui a Assembleia Legislativa não poderia ficar de fora. Então, eu acredito que nós vamos ter um grande avanço, vamos ter uma grande oportunidade de ouvir e também de dar sequência aos grandes desenvolvimentos que os países têm para o nosso Estado. Perfeito. Chegamos ao fim, ao mais um programa Rio Sem Fronteiras. Gostaria de agradecer muito ao deputado Daniel Librelon. Muito obrigada pela presença, foi realmente uma honra tê-lo conosco aqui no programa. Eu que agradeço e sempre estou à disposição. Agradeço também ao professor Marcos, muito obrigada pela presença. E eu que agradeço o convite, também estou à disposição para aquilo que precisar. Fique conosco para o próximo programa Rio Sem Fronteiras. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.